TV Itaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Alô, boa tarde, boa tarde a todos no plenário, boa tarde a todos que nos assistem pelos blogs, todos que nos assistem pelas redes sociais, todos os funcionários e todos os presentes aqui. Vamos dar início à audiência pública para a discussão do projeto de lei que dispõe sobre a segunda atualização do plano plurianual quadriene 2022-2025 do PPA. Em seguida, nós vamos fazer também a audiência da lei que dispõe sobre a lei orçamentária para o exercício 2024. Quero convidar o senhor secretário municipal de Fazenda, o senhor Ivan Lacerda de Souza, para se juntar à mesa e também o assistente, o senhor Pierre de Faria. Passo a palavra o senhor secretário municipal de Fazenda, o senhor Ivan Lacerda de Souza. Excelente, senhor presidente Paulo César da Silva, presidente dessa casa, demais pessoas presentes, funcionários da casa. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para tratar da audiência pública de apreciação e discussão do projeto de lei de atualização do plano plurianual do quadriênio 2022-2025, em conformidade com a lei complementar nº 101 de 2000, e falar também mais tarde sobre a lei de orçamento do município. E por ser as leis muito complexas, financeiramente, que trata de números, está aqui o nosso assessor, Pierre, ele vai detalhar, mas por menor a respeito dessas leis. Então, o presidente, a gente poderia passar a palavra para ele, para ele dar sequência, e agradecer a presidência da casa pela receptividade com a gente. Obrigado. Ivan, é uma honra sempre a gente estar aqui com a sua presença, você que é muito respeitado em toda essa área de secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, e é o tempo todo que você já trabalhou na prefeitura. Muito obrigado pela sua presença também. Então, eu passo aqui a palavra para o senhor Pierre de Faria. Uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, Paulo César. Cumprimentando o Paulo César, eu cumprimento a todos os vereadores que estão assistindo, que venham a estar presentes. Cumprimentar também o nosso secretário de Fazenda, o senhor Ivan Lacerda. Cumprimentando o senhor Ivan, eu estendo também os cumprimentos a todos que estão nos assistindo pela internet e pelas redes sociais. Então, nós vamos estar falando hoje, essa audiência pública, ela vai estar trazendo... São duas audiências que vão estar acontecendo, na verdade. Primeiro, nós vamos estar apresentando a atualização do plano plurianual. O plano plurianual é uma peça orçamentária que é definida no primeiro ano da gestão do governo, e ela tem uma projeção para quatro anos. Então, como nós sabemos que as peças orçamentárias são constantes e mutáveis, nós temos a obrigação, todo ano, de estar fazendo essa atualização do plano plurianual, pois é através do plano plurianual que a gente vai definir todas as metas para a composição da lei de diretrizes orçamentárias e também da lei orçamentária anual. Então, faz-se necessário que a gente faça essa atualização dessa peça orçamentária todo ano para que aconteça aí a consonância de todas as peças orçamentárias, para que fique o equilíbrio financeiro, ele conste também em todas as peças, não só em uma única peça orçamentária. Então, essa audiência pública é a segunda revisão. Nós já fizemos a primeira revisão no ano passado, e esse ano nós estamos fazendo, então, a segunda revisão do plano plurianual. Então, é, o projeto de lei que dispõe sobre a elaboração do plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Então, o artigo 165 da Constituição Federal fala o seguinte, que as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual. E o seu parágrafo primeiro, ele diz, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, é o plano plurianual, como aqui mesmo diz, no parágrafo primeiro, ele vai tratar todas essas metas e diretrizes para um quadriênio. Esse quadriênio, ele iniciou-se em 2022 e vai se terminar em 2025, que é o primeiro ano da próxima gestão. E a próxima gestão tem a obrigação de estar elaborando o novo PPA por mais quatro anos para estar dando continuidade aos trabalhos e às projeções das ações e metas da administração pública. O projeto de lei da segunda revisão do PPA foi elaborado de acordo com o plano de governo da atual administração e as exigências contidas na lei de responsabilidade fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas das portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. O plano plurianual é um instrumento constitucional utilizado para o planejamento estratégico a médio prazo, estabelecendo de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Sua vigência é de quatro anos, com início no segundo exercício financeiro do mandato e término ao final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente. Então, como eu coloquei, o prefeito, quando ele assume a gestão, ele tem a obrigação de estar fazendo no seu primeiro ano o PPA para ser executado a partir do segundo ano. E esse PPA vai até o primeiro ano da próxima gestão. Não podemos pensar a cidade enquanto cenário restrito ao horizonte próximo. Devemos olhar para os três níveis hierárquicos, planejamento estratégico, tático e operacional, e colacionar um documento que nos permita levar adiante o que desejamos de melhor para nós. Quando projetamos as nossas ações e meta e as realizamos através dos instrumentos de lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, nada mais fazemos que responder as questões feitas durante a caminhada que nos levará à vitória. Essa é a função do PPA. Então, o PPA é que ele vai fazer toda a diretriz e vai criar todas as metas que vão estar presentes tanto na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual. Nada pode estar na lei orçamentária anual nem na lei de diretrizes orçamentárias que não esteja contemplado no plano plurianual. Então, essas três peças orçamentárias, elas têm que ter, na verdade, uma integração e uma consonância entre si. Dentro dessa visão, o Plano Plurianual 2022 e 2025 contribui para a melhor integração e articulação dos planos setoriais, com as decisões estratégicas da atual gestão, estabelecendo prioridades e, assim, assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos públicos. Dos recursos públicos e auxilia ainda no comprometimento das gestões presentes e futuras, com a visão de futuro desejada para o município. O PPA 2022 e 2025 foi elaborado em consonância com o desafio de promover um desenvolvimento integral e sustentável nas áreas econômica, social, saúde, ambiental, tendo como enfoque a melhoria da qualidade de vida da população e a promoção da cidadania. A elaboração do PPA 2022 e 2025 consolidou os objetivos do Plano de Governo, escolhido pela população democraticamente, o planejamento estadual e federal, as oportunidades que as ações do Estado e da União podem criar para o município. Então, como foi colocado, o Plano Plurianual vai tratar de um período de médio prazo, enquanto a Lei de Diretrizes e a Lei Orçamentária é um período curto prazo, que ele vai estar tratando apenas do exercício vigente, ou do próximo exercício. Já o Plano Plurianual vai estar fazendo uma visão futurística, porque ele vai estar tratando de quatro anos. Por isso, a necessidade de você estar sempre atualizando os valores e as metas desse Plano Plurianual. Foi feito pela Secretaria de Fazenda um estudo, um levantamento das possibilidades do cenário econômico, e, em cima disso, foi projetado os novos valores que vão contemplar não só o Plano Plurianual, como também a Lei de Diretrizes e também a nossa Lei Orçamentária. Então, nós tivemos aí uma projeção de valores, o nosso teto seria o nosso teto do nosso orçamento para o exercício de 2025 estipulado em 650 milhões. Então, nós teríamos, para 2022, 403 milhões, para 2023, 500 milhões, que é o orçamento desse ano, para o exercício de 2024, 650 milhões, para o exercício de 2025, 674 milhões e 700. Tudo isso baseado num cenário econômico atual e atualizado pelos índices da inflação projetados pelo Banco Central. Então, todo esse estudo é feito lá na Secretaria de Fazenda e a gente atua em cima de estar colocando o nosso orçamento dentro de uma possibilidade de execução e mais próximo da nossa realidade financeira que o município possui. Então, todos esses anos, o total geral do PPA, nos quatro anos, ele faz de 2.227.700. Esse é o total dos quatro anos do PPA quadriênio 2022-2025. O PPA, ele contempla também separadamente todas as ações de governo, todos os programas de governo, mas como nós vamos estar tratando especificamente disso na nossa próxima audiência, que seria da lei orçamentária anual, na lei orçamentária nós vamos estar pegando todas essas ações, todos esses programas que são definidos no PPA e vamos estar trazendo analiticamente para uma proposta orçamentária de execução. Então, lá na lei orçamentária, nós estaremos definindo aí todos os valores por metas e ações. É isso que a gente vai estar apresentando para vocês aí na próxima audiência, que vai estar tratando da lei orçamentária para o exercício de 2024. Quando a gente fala de atualização do plano plurianual, nós basicamente atualizamos valores. As metas e ações que já estavam definidas no nosso plano plurianual se mantiveram. Então, a gente não teve aí nenhum acréscimo ou nenhuma alteração relevante com relações aos programas e às metas e ações que já existiam no PPA, que foi a primeira atualização do PPA. Então, foram mantidas todas essas ações. E, em cima dessas ações, nós fizemos a atualização pelos índices econômicos dos valores. Então, basicamente, quando a gente fala de que foi feita a revisão, foi basicamente em cima da atualização desses valores, baseado no novo cenário econômico do Brasil e da realidade do município. Então, presidente, a respeito do plano plurianual, era isso que a gente tinha para apresentar, delimitar aí o nosso teto máximo, que vai compor a lei orçamentária para o exercício de 2024, e estar apresentando aí esse projeto para que os vereadores possam estar analisando e fazendo aí os seus questionamentos, a sua contribuição. É uma peça muito complexa, ela é muito grande. Quando nós trazemos em audiência pública, nós trazemos aí um resumo de toda essa situação. Então, se vocês olharem a peça na íntegra, ela tem mais de 500 páginas, então é uma peça que é bem detalhada, ela é bem trabalhada, e ela atende hoje, nós fazemos ela de acordo com toda a legislação. Nós temos a Secretaria do Tesouro Nacional, que determina todas as regras que devem ser elaboradas nas peças orçamentárias, e todo ano eles determinam algumas mudanças. E nós aqui da Secretaria de Fazenda estamos sempre atualizados e fazendo todas essas atualizações e correções que são necessárias. Então, basicamente, com relação ao plano plurianual, seria essa a nossa explanação, e agora, quando nós formos falar da lei orçamentária, aí sim, nós estaremos falando mais detalhadamente de ações, programas, funções, de receita, de despesa, mais detalhadamente. Não sei se tem alguma pergunta e foi solicitada pelo pessoal da internet, ou se o pessoal presente também tem algum questionamento, alguma pergunta, a gente está à disposição para poder responder. Pierre, a gente já perguntou, não tem nenhuma pergunta da internet, só que eu queria só, para deixar claro, mais nesse momento que o país está passando, e nós estamos vendo que está sendo estudado um novo sistema de tributação de impostos que vão definir muito assim em cima dos municípios do Estado, que é o IBA, e a gente vê que esses impostos hoje que vão passar a ser no destino, a cobrança deles vão passar a ser no destino, e que isso pode, a gente não sabe, cada município tem município que vai perder, e tem município que vai ganhar com essa tributação. A gente fica preocupado, aí eu só queria te fazer uma pergunta, que essa tributação, na verdade, eu acho que vai passar a ser, valia a partir de 2025, essa mudança, o começo dessa tributação. Então, está fazendo uma previsão hoje de uma receita de R$ 674.700, e que a gente não sabe a projeção que possa dar isso em 2025, certo? Certo. E também a gente vê até no próprio ano de 2024, que a gente hoje, com o deputado federal da região, a gente está com muita esperança de ter convênios novos, que aqui a região nunca tinha acontecido, e através disso pode acontecer também ações novas de governo, porque com a ajuda do governo federal, até também do governo estadual, quem possa vir, que não estão sendo contemplados aqui. e que a gente, por sorte, de ter esse deputado na região, e o deputado estadual também aqui, juntamente com o governador, que a gente está vendo que a própria saúde mesmo está precisando de um reforço orçamentário muito grande, o cofinanciamento mesmo da saúde, é uma cobrança que a gente está fazendo aqui, e que teve até uma audiência pública da Assembleia Legislativa aqui no plenário da Câmara, na sexta-feira, dia 24, e nas falas, todo mundo vê que precisa que o governo estadual e federal possa aumentar esse cofinanciamento da saúde, porque a saúde está muito ruim, e a gente vê que o hospital, a gente tem um hospital de ponta, e que a gente tem condição do tratamento da população, mas o município, sem a ajuda do governo estadual e federal, não tem condição de financiar essa saúde. Então, a minha pergunta é essa, porque a gente vê que essa previsão, que a gente não sabe como que vai ficar depois essa divisão desse imposto, que até hoje a gente vê aí na internet, a gente está procurando, está procurando no próprio governo e no próprio Congresso, eles mesmo não sabem como que vai ser 100% essa divisão, e a gente fica com medo que essa divisão pode ser para maior, pode ser para menor, a gente torce que esse sistema novo de tributação seja melhor para os municípios, mas a gente fica com esse medo. O que você pode falar sobre isso? Então, presidente, na verdade, quando nós elaboramos as peças orçamentárias, nós fazemos aí uma estimativa. Basicamente, nós estamos sempre trabalhando com o cenário atual. caso aconteça alguma mudança durante a execução ou durante o exercício, alguma mudança relevante, nós conseguimos alterar essas peças orçamentárias através de um projeto de lei. Então, a gente consegue adequar. caso aconteça, nós tivemos aí uma previsão de R$ 674 milhões para o exercício 2025. Se durante a execução nós percebemos que esse valor vai ser mais alto, nós conseguimos aí através de projetos de lei, com a comprovação do estudo técnico, está solicitando aí através desses estudos que comprovem que teve um excesso de arrecadação, fazer esse aumento do nosso orçamento. E no mesmo caso, quando você tem uma diminuição da despesa, da receita, você vai perceber que o valor previsto está muito acima do que você vai arrecadar, você também tem a opção de estar fazendo aí o bloqueio das despesas para que não aconteça o gasto excessivo acima do que está previsto. O que a gente trabalhou de diferente já nessa proposta orçamentária para o exercício 2024 foi o que já está acontecendo esse ano, que nós tivemos aí uma nova legislação que vem tratando da situação das retenções do imposto de renda. Então, hoje, nós temos aí os impostos de renda de algumas empresas já são retidos diretamente pelo município, então isso vai ter um impacto de aumento na nossa receita do imposto de renda para o exercício seguinte, porque, na verdade, esse recurso já vinha para o município, mas ele vinha posteriormente através do repasso do FPM. Hoje, nós conseguimos já reter alguns impostos já direto na fonte, isso já fica diretamente para o município. Então, é esse estudo. Nós já fizemos um pedaço desse ano, que foi o ano que ingressou isso agora a partir de setembro. Então, desde setembro, nós já começamos a elaborar essas retenções diretamente na fonte e aí a gente fez uma projeção para o exercício 2024. Vamos ver como vai se comportar essa receita para o exercício 2024 para que, em 2025, nessa mesma data, acredito, lá em 2024, a gente vai estar apresentando para vocês aqui um novo projeto de lei de alteração da lei orçamentária do PPA. Então, essas peças orçamentárias, na verdade, elas são bem transitórias. A gente consegue, a qualquer momento, estar fazendo alterações. Elas não são definitivas. Então, no primeiro momento, a gente faz esse estudo técnico que apresenta uma proposta de acordo com a nossa realidade atual. Acontecendo alguma alteração, a gente vai estar propondo para o Legislativo que seja feita a atualização dessas peças também. Pode ser feito isso. Então, a gente não corre o risco da mudança do cenário. A gente não conseguia atender a demanda que vai estar surgindo, que não estava prevista. Então, o que a gente viu aqui, a resposta do PR, a resposta técnica. Então, a gente fica satisfeito porque a gente estava preocupado porque esse cenário do país e que ninguém sabe que aqui as projeções que você já fez, você já está vendo a economia e já está, a gente já tinha entendido. Mas eu fiquei com medo porque eu tenho estudado e tenho visto muito na televisão falando sobre esse novo sistema de tributação e a gente está vigiando a aprovação do Congresso e eu estava muito preocupado com essas receitas futuras como que faria se aumentasse as receitas. Por mim, eu estou satisfeito. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? De qual exercício? De 2023? Então, nós temos uma previsão, a previsão orçamentária para o exercício de 2023 está em torno de 500 milhões. Então, essa é a nossa previsão. Pela nossa expectativa, nós vamos estar ultrapassando um pouquinho esses 500 milhões. Deve estar chegando em torno de 580, mais ou menos, pela projeção que a gente já fez. nós temos uma previsão de 500 no orçamento, mas já foram feitos alguns excessos de arrecadação que já passaram até pela Câmara aqui para aprovação, principalmente na Secretaria de Saúde, em torno mais ou menos de basicamente quase 40 milhões de excessos de arrecadação só na Secretaria de Saúde. Então, a gente já saiu de um orçamento de 500 para um orçamento considerando só a Secretaria de Saúde para 540. Então, a nossa projeção é mais ou menos em torno de 580 e com uma expectativa para o ano de 2024 de 650. Então, não tendo mais, não havendo mais ninguém querendo fazer uso da palavra, encerra presente a audiência sobre a sobre a PPA. Em seguida, vamos aqui aproveitar, então, para a gente poder fazer a audiência pública sob a Lei Orçamentária Anual do Município de Itaperuna para o exercício 2024. 204. Então, vamos dar continuidade, só esclarecendo que a gente estava já programado para estar fazendo as duas audiências hoje, uma seria às 14 horas e outra às 15 horas. como a matéria já trabalha em conjunto, as peças se complementam e nós acabamos, a primeira audiência acabou um pouquinho antes, nós já vamos aproveitar para poder estar dando continuidade e estar falando da nossa Lei Orçamentária para o ano de 2024. Como foi colocado na primeira audiência que está todo plano para o anual, nós tivemos a Lei Municipal 1059, que foi sancionada em 21 de julho de 2023, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nós temos um rito, todo ano, nós temos um ritual, que é um rito que tem que ser seguido porque a legislação determina, a nossa Lei Orgânica também trata isso, que é, nós temos que estar enviando até meados de abril, até 15 de abril, a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias para aprovação e, em cima dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias, da aprovação dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós vamos estar elaborando a nossa Lei Orçamentária Anual. Então, essa lei, ela foi sancionada, é a Lei 1059, de 21 de julho de 2023, onde determinou o teto de R$ 650 milhões para o exercício de 2024, uma previsão orçamentária de R$ 650 milhões, que já foi atualizado também no PPA, igual nós apresentamos aqui. O presente projeto de lei respeita o princípio da universalidade, uma vez que agrega todas as receitas e despesas da administração municipal, possibilitando o controle das finanças públicas. Então, o principal princípio da Lei Orçamentária é a universalidade, que realmente é um orçamento único, que vai contemplar todas as receitas e despesas da administração municipal. Então, quando a gente fala todas as receitas, a gente fala de todos os fundos municipais, todas as empresas, todas as economias, de economia mista, todas as autarquias, então, tudo isso vai estar contemplado dentro de uma única proposta orçamentária. O princípio da Lei Orçamentária Anual também foi elaborado de acordo com o princípio da unidade, que estabelece a existência de um único orçamento para cada ente federativo. Os orçamentos dos poderes executivos e legislativos municipais devem ser integrados em uma só lei, abrangendo os órgãos e unidades da administração direta, indireta e os fundos municipais. Então, foi isso que eu coloquei. os dois principais, os princípios são o da universalidade e o da unidade. Universalidade que todas as receitas e despesas devem ser demonstradas e da unidade que deve ser um orçamento único contemplando todos os órgãos do município. Então, essa peça orçamentária, ela vai estar trazendo separadamente toda a parte de receitas e despesas. então nós temos definido no nosso orçamento, nós temos o orçamento da administração direta, indireta e dos fundos, que são incluídos no órgão prefeitura e temos também o orçamento do órgão da Câmara Municipal. Então, o órgão da administração direta, indireta e dos fundos apresentou uma proposta, a gente está apresentando uma proposta na casa de R$ 632.266.590.04. E a Câmara Municipal, o seu orçamento em R$ 17.733.409.96, perfazendo aí um total de R$ 650 milhões de orçamento. Esse orçamento também ele é definido, ele é detalhado por natureza de despesa, por grupo de natureza de despesa. Nós temos aí as despesas correntes, as despesas de capital e a reserva de contingência. As despesas correntes são basicamente as nossas despesas de custeio, onde estão incluídas as despesas de pessoal, as despesas de manutenção das secretarias, o material de consumo. Então, toda a parte que compõe a manutenção da administração pública está classificada nas despesas correntes. e ela tem um total de R$ 594 milhões, R$ 999, R$ 992,67. Além das despesas correntes, nós temos as despesas de capital. As despesas de capital são referentes aos investimentos que o município faz. Então, quando nós compramos um equipamento, um computador, um veículo, isso é classificado como uma despesa de capital. As despesas de capital são totalizadas em R$ 25,680,371,54. E, por último, a reserva de contingência, que faz um total de R$ 29,319,635,79. A reserva de contingência é aquela que contempla a reserva previdenciária, uma parte da reserva previdenciária, e uma parte também da reserva de contingência do executivo, que são aquelas reservas que são utilizadas quando acontece algum estado de calamidade ou alguma despesa que não está prevista no orçamento. Então, a gente utiliza nesse caso a reserva de contingência para esses casos. com relação à receita, também ela é separada em receitas correntes, receitas de capital, receitas intraorçamentárias e as deduções. Nós temos um total de receitas correntes de R$ 663,735,433,18. As receitas de capital, um total de R$ 13,472,566,82. As receitas intraorçamentárias, R$ 7,7 milhões. E as deduções da receita, R$ 34,208,000, perfazendo também um total de R$ 650,000,000. O que nós temos de diferente aqui entre a natureza de receita e a natureza de despesa, basicamente são as receitas intraorçamentárias que são aquelas receitas que são repassadas ao fundo de previdência, que está hoje na casa de R$ 7,7 milhões. Alguns pontos importantes que a gente destaca sempre da lei orçamentária, antes da gente entrar nos números aqui nos anexos, nós temos aí um artigo na nossa lei orçamentária que trata da autorização para a abertura dos créditos suplementares. Então, a autorização para a abertura dos créditos adicionais suplementares até o limite por decreto até o limite de 30% do total do orçamento fixado para o exercício de 2024, conforme definido no artigo 53, inciso 1 da lei de diretrizes orçamentárias. Então, esse percentual de 30%, a gente vem aplicando ele há muito tempo já, ele tem sido suficiente para que o executivo consiga fazer as alterações, a gente sabe que é difícil você, quando você trata de orçamento, você prever todas as situações durante a execução, durante o exercício, sempre acontecem algumas ações que não estão contempladas no orçamento, então, é necessário que a gente tenha aí uma flexibilidade para poder estar fazendo essas alterações lá, sem precisar que seja enviado para o legislativo com uma alteração dessa lei. Então, nós temos aí esse artifício, esse artigo da lei que fala que nós temos um limite de 30%. Esse ano, para vocês terem uma ideia, o exercício de 2023, nós não chegamos nem a 15% ainda desse total. Então, nós estamos aí numa casa de 14%. Atualizou esse valor agora recente, então, estamos aí na casa de 14%. Então, esse 30% é mais do que o suficiente. Agora, a gente vai ter, vai usar agora no mês de dezembro alguma coisa para fazer o remanejamento para o pagamento da folha, para o orçamento da folha de pagamento, composição da folha de pagamento desse terceiro, mas esses 30% vão ser suficientes e acredito que para o próximo ano também vai ser suficiente para poder atender essas demandas. Outra coisa importante é que o orçamento foi atualizado para atender as novas codificações de padronização das fontes de recursos, detalhadas pela portaria 710, que foi atualizada esse ano pela portaria 688. Hoje, nós temos aí a facilidade que a Secretaria do Tesouro Nacional determinou, através da portaria 710, a unificação, a padronização das fontes de recursos. Então, hoje, nós temos aí uma padronização de fontes a nível nacional. Todos os entes da federação são obrigados a seguir essa portaria. Então, antigamente, nós tínhamos cada município criava sua fonte de recursos de acordo com a sua necessidade. Então, a gente tinha municípios que tinham centenas de fontes de recursos, isso acabava até dificultando a execução orçamentária, e hoje, não. Nós temos aí uma definição pela Secretaria do Tesouro Nacional dessas fontes de recursos, que hoje, nós conseguimos atender a todas as áreas, a todas as funções de governo com essas fontes que são padronizadas pela Secretaria. e elas vêm sendo atualizadas, já foram atualizadas no ano passado, esse ano atualizaram novamente com novas fontes de recursos. Isso aí para a Secretaria do Tesouro Nacional tem a finalidade de você conseguir padronizar essas informações e facilitar a consolidação nacional das informações, do balanço nacional. Uma outra coisa que a gente fez também foi as receitas também foram atualizadas conforme as novas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, que vão incidir para o exercício de 2024. Então, a gente tem aí também a todo ano a atualização das naturezas de receita, são receitas novas que vão acontecendo, então a gente tem convênios novos que vão acontecendo, igual nós tivemos aí a Lei Paulo Gustavo esse ano. Então, quer dizer, são leis que vão surgindo durante o exercício e essas receitas vão sendo atualizadas também pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, quando a Secretaria de Fazenda, a equipe da Secretaria de Fazenda se propõe a fazer essa atualização do PPA e das peças orçamentárias, a primeira coisa que nós temos que fazer é estar sendo verificando todas essas portarias, todas essas alterações que são feitas pela legislação, para que a gente consiga adequar tudo isso às novas portarias, para que também não tenhamos problemas também com o Tribunal de Contas e com os órgãos fiscalizadores. Então, hoje, as nossas estruturas e as nossas peças orçamentárias estão 100% compatíveis com todas as alterações que foram executadas pelas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Vamos estar falando agora mais detalhadamente de alguns números. Está certo que nós não vamos adentrar muito detalhadamente, porque o orçamento é uma peça muito grande, são mais de... se nós pegarmos o nosso QDD hoje, ele tem mais de 700 páginas, então é um QDD imenso, porque nós temos aí muitas secretarias, muitos fundos municipais, um detalhamento muito grande pela fonte de recursos, mas nós vamos estar trazendo aqui alguns valores importantes para que vocês consigam entender como está sendo feita essa composição, como foi feita essa divisão e essa composição do nosso orçamento de 2024. O primeiro quadro que eu quero trazer para vocês é o quadro que vai estar trazendo a composição por unidade orçamentária. A unidade orçamentária, na verdade, são as secretarias. Então, eu vou estar trazendo quais são a composição por secretaria, incluindo também a Câmara Municipal. Então, nós temos o órgão 1001, que é o plenário da Câmara, nós temos uma previsão de R$ 3.629.000,00. A secretaria da Câmara, R$ 13.794.406,96. O fundo especial da Câmara, R$ 310.000,00. Desculpa. A secretaria municipal do gabinete, R$ 8.156.000,00. Secretaria municipal de administração, R$ 11.640.000,00. Secretaria de receita, R$ 7.725.000,00. Secretaria de fazenda, R$ 31.506.000,00. Secretaria de controle geral, R$ 1.635.000,00. Secretaria de planejamento, R$ 1.431.000,00. Secretaria de agricultura, R$ 3.415.000,00. Procuradoria geral do município, R$ 15.475.000,00. Fundo municipal de educação, R$ 126.258.880,00. Fundo municipal de habitação, R$ 276.050,00. Secretaria de indústria e comércio, Municipal de desenvolvimento, indústria e comércio, R$ 1.020.000,00. Secretaria municipal de obras, R$ 66.600.000,00. Secretaria municipal de ambiente, R$ 8.145.000,00. Secretaria municipal de transporte, R$ 4.396.000,00. Fundação municipal de esporte e lazer, R$ 1.955.000,00. Reserva de contingência, R$ 6.5.000,00. Fundação universitária, R$ 3.917.980,00, que é a funita. Fundo municipal de saúde, R$ 264.373.145,00. Fundo municipal de assistência social, R$ 26.736.354,60. Fundo municipal do direito da criança e adolescente, R$ 836.000,00. CISNOR, R$ 3.000,00. Instituto de previdência dos servidores públicos municipais, R$ 27.696.635,79. Secretaria municipal de turismo, R$ 2.780.000,00. Secretaria municipal de governo, R$ 2.135.000,00. Secretaria municipal de cultura, R$ 982.000,00. Secretaria municipal de ação social, trabalho e habitação, R$ 170.000,00. Secretaria municipal de defesa civil e ordem pública, R$ 5.860.000,00. Fundo municipal dos direitos do idoso, R$ 562.544,00. Tudo isso perfazendo um total de R$ 650.000,00, que é o nosso orçamento. Como é que foi feita a composição desses valores? Para os fundos municipais, os fundos municipais e a Câmara Municipal e o Instituto de Previdência, eles próprios fizeram a sua proposta orçamentária. Já na administração direta, a Prefeitura, com suas secretarias, nós fizemos aí uma composição pela média de valores, fizemos a alteração pela nova estrutura que foi proposta e foi aprovada pela lei também durante o exercício de 2023, e fizemos a composição e distribuição desses valores ali de acordo com a realidade e a necessidade de cada secretaria. No primeiro momento, nós fazemos uma projeção das nossas despesas de pessoal, entendeu? Então, no primeiro momento, nós definimos ali as despesas de pessoal e depois a gente vem definindo aí as nossas despesas correntes e as despesas de capital. Então, toda essa composição foi a definição do nosso orçamento por órgão e unidade, por secretarias e fundos. Um outro detalhamento que é importante é a separação do orçamento em funções de governo. A legislação, a portaria, a Lei 4.320 e as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional determinam em 28 funções de governo. E o nosso orçamento tem que utilizar dessas funções de governo na sua nomenclatura e no seu detalhamento. Então, dessas 28 funções, o município utiliza algumas. Algumas são para o município, outras para o Estado, outras para o governo federal. Então, nós detalhamos aí o nosso orçamento por função do governo da seguinte maneira. A função legislativa, R$ 13.529.909,96. A função administração, R$ 61.866. A função segurança pública, R$ 5.866. A função relações exteriores, R$ 3.000. A função assistência social, R$ 27.991.348,60. A função previdência social, R$ 16.681. A função saúde, R$ 264.456.145,34. A função trabalho, R$ 305.000. A função educação, R$ 130.176.860,31. A função cultura, R$ 982.000. Função urbanismo, R$ 45.440.000. Função habitação, R$ 284.600. Função saneamento, R$ 2.663.400. Gestão ambiental, R$ 26.631.600. Ciência e tecnologia, R$ 10.000. Agricultura, R$ 3.415.000. Comércio, R$ 2.840.000. Comércio e serviços. Transporte, R$ 7.276.000. Desporto e lazer, R$ 1.955.000. Encargos especiais, R$ 6.297.500. E as reservas, R$ 29.319.635,79. Então, perfazendo aí um total de R$ 650 milhões. Então, esse é o nosso detalhamento por funções de governo. O último detalhamento aqui, que eu acho também importante, a gente está trazendo, e depois a gente vai estar entrando nos índices, que a gente tem também a composição dos índices, para cumprir o que a legislação determina. Então, o último detalhamento é o da fonte de recursos. Conforme eu coloquei, nós tivemos a portaria 710, que atualizou essas fontes de recursos para o exercício de 2000, desde o exercício de 2023. Então, esse ano nós já estamos utilizando essa padronização, e o ano que vem também já atualizamos as fontes para poder estar atendendo isso. Então, nós temos o seguinte detalhamento por fonte de recursos. A fonte 500, que são os recursos não vinculados e impostos, é o nosso recurso próprio do município, 303,359,566,82. A fonte 540, que é o Fundeb, de impostos e transferências, 60.232.717,01. Além disso, nós temos a 541, que é a complementação do Fundeb, que é o VAAF, 6 milhões. A 543, que é a complementação do Fundeb também, o VAAR, em 1,5 milhão. A 550, que é o salário e educação, 8.461.920. A 551, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, 21 mil. 552, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, 1,8 milhão. A 553, é o PNAE, que é o Apoio ao Transporte Escolar, 50 mil reais. A 569, outras transferências do Fundo Nacional, 633,343,30. 573, o Royalties de Petróleo vinculados à Educação, 3 milhões. 599, outros recursos vinculados à Educação, 6.450. Fonte 600, transferência do SUS, o Bloco de Manutenção das Ações, 124,665,748. Fonte 601, transferência de fundo a fundo do SUS também, Bloco de Estruturação da Rede de Serviços, 3,510,344. 602, transferência dos FUS, referente ao Bloco de Manutenção das Serviços das Ações Públicas, 1 milhão de reais. 604, transferência do Governo Federal destinada aos agentes comunitários de saúde, 6.546,922. Essa fonte é nova, é aquela fonte que definiu o novo piso aí. Então, nós já incluímos ela no orçamento também, e também a fonte do piso salarial, o pessoal da informagem, que é a fonte 605, 19.064,886. Então, nós temos aí as duas fontes que já estão trazendo aí o novo piso aí, tanto dos agentes comunitários, quanto também do pessoal da fonte 605 da assistência financeira da União. Então, nós temos aí a fonte 621 também, que é a transferência do SUS do Governo Estadual, 11.654.060, o royalties do petróleo vinculados à saúde, 5.450.000, transferência do Fundo Nacional de Assistência Social, 2.723.004.060, a fonte transferência estadual do Fundo de Assistência, 875.000, outros recursos vinculados à assistência social, 102.550, a fonte 700, outras transferências de repasse da União, 221.000, transferência do Estado do royalties de petróleo, 7.300.000, transferências da União, referente à compensação financeira de recursos minerais, 5.405.000, transferências da União referente à participação do petróleo e gás natural, R$ 40.000.000, esse é o nosso royalties, nosso royalties federal, 750 é o CID, R$ 200.000.000, a COSIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, R$ 8.000.000, os recursos vinculados ao trânsito, R$ 520.000.000, os recursos vinculados ao Fundo de Previdência, R$ 26.819.000, R$ 6.000.000, R$ 3.000.000, R$ 5.000.000, R$ 5.000.000, e os recursos vinculados ao Fundo de Previdência, referente à taxa de administração, R$ 877.000.000, tudo isso, então, perfazendo o total de R$ 650.000.000, que compõem o nosso orçamento. Então, como vocês puderam ver, nós já atualizamos as nossas fontes de recursos, nós já estamos contemplando a nova fonte do royalties, que mudou, antes era a fonte 704, hoje, do royalties federal, hoje ela virou 720, pela nova portaria. O piso salarial dos profissionais da enfermagem também já está presente no nosso orçamento, que foi aprovado esse ano, e o Legislativo também sancionou a lei aprovando. Então, quer dizer, nós já atualizamos o nosso orçamento para poder estar atendendo essas mudanças da legislação. Além disso, o nosso orçamento está comprando toda a parte técnica. Você vê que o nosso orçamento tem que ser dividido por fonte de recurso, por ações, por funções de governo. Então, é uma peça bem complexa, é uma peça bem técnica. Então, além de compor toda essa estrutura de acordo com as portarias e com a legislação, com a lei de responsabilidade fiscal, com a portaria 4.320, que determina as regras da contabilidade pública, nós temos também que estar cumprindo todos os índices legais. Nós temos aí a Constituição e a lei de responsabilidade fiscal, que determina os índices, que são os índices constitucionais. Então, nós temos que estar preparando as nossas peças orçamentárias com a possibilidade de estar atendendo todos esses limites de educação, de saúde, de pessoal, o repasse para o legislativo, o acompanhamento da dívida pública. Então, tudo isso tem que ser analisado durante a elaboração da proposta orçamentária, para que a gente consiga, durante a execução do orçamento, estar cumprindo toda essa determinação e todas essas exigências de legislação. Então, nós fazemos, com relação ao gasto com saúde e educação, a base para o cálculo do percentual mínimo definido pela legislação são as receitas de impostos e transferências legais. Essas receitas de impostos e transferências legais contemplam as receitas próprias do município, estão falando aí de IPTU, de TBI, imposto de renda, ISS, ITR, e também as transferências constitucionais, do FPM, do ICMS, do ITR, do IPVA, do IPI. Então, tudo isso contempla as receitas que vão compor a base para o cálculo dos índices legais de saúde e educação. Além disso, nós temos também as receitas do Fundeb, que também vão compor a parte dos gastos com educação. Então, a gente tem também a nova lei do Fundeb, que foi instituída, que determina os percentuais mínimos a serem aplicados com os profissionais da educação. Então, tudo isso tem que ser analisado na hora da elaboração das peças orçamentárias. Então, a receita de impostos e transferências, que vai servir de base para esses cálculos, que estão previstos no orçamento de 2024, ela perfez um total de R$ 267.740.000. Então, esse é o total da nossa receita dos impostos e transferências. Além disso, nós tivemos uma previsão do Fundeb de R$ 60.232.717.01, um total de complementação do Fundeb também de R$ 7.500.000, que são aquelas complementações do VAF, do VAT e do VAR, que a nova lei do Fundeb determinou também, e o município já está sendo contemplado com essas novas receitas. E também as receitas do Fundo Nacional de Educação, que compõem um total de R$ 10.966.000, R$ 263.30.000. Então, basicamente, são essas receitas que vão estar servindo de base para os nossos índices legais. O primeiro quadro que a gente vai estar mostrando para vocês é o demonstrativo das receitas com manutenção e desenvolvimento do ensino. A legislação determina o mínimo de 25% de gasto com educação. A nossa peça orçamentária, o nosso orçamento, ele tem um total previsto de despesas de R$ 43.646.000, que compõe um percentual de R$ 29,08. Então, hoje nós temos uma previsão no orçamento, se nós executarmos o orçamento 100% com relação à nossa receita, nós estaríamos atingindo o percentual de R$ 29,08%, de um mínimo de 25%. Então, quer dizer, nossa peça orçamentária já está atendendo o limite mínimo, está acima do limite mínimo de 25%. Com relação ao Fundeb, nós temos uma previsão do Fundeb de R$ 60.232.617.01. Nós temos uma previsão de pagamentos dos profissionais do magistério de R$ 49.774.617.01. Isso aí representa 82,64%. A nova lei do Fundeb determina um mínimo de 70%. Então, nós estamos aí com 82,64%. Então, com relação à educação, nós estamos aí atendendo o que determina com relação aos índices legais, com R$ 29,08 e R$ 82 do Fundeb. Com relação à saúde, a legislação determina o mínimo de 15% de gastos com saúde. E nós estamos numa previsão aí de gastar R$ 92.481.232.86, que está perfazendo aí um total, um percentual de 34,54%. Então, quer dizer, nós estamos prevendo aí gastar mais do que o dobro lá na saúde. O que já acontece, já, se nós olharmos a execução desse ano, nós já gastamos bem mais do que o índice do mínimo de 15% lá na saúde. Então, a previsão que nós temos hoje no orçamento, que foi apresentada pela Secretaria de Saúde, tem uma composição aí de 34,54% de gastos na saúde. Com relação às despesas de pessoal, é o último quadro aí, e é um quadro bem importante, porque esse quadro é o que afere o nosso limite de comprometimento com a folha de pagamento do nosso orçamento, nós temos aí a base, já não é mais a receita de imposto de transferência. Aí ele já pega a receita corrente líquida do município. Então, já é uma base de cálculo diferente. Então, nós temos aí a separação também dos valores entre o Executivo e o Legislativo. O Executivo, nós temos um limite máximo de 54%, e o Legislativo, um limite máximo de 6%. Então, nós temos uma previsão do Legislativo de despesa líquida de pessoal de R$ 160.622.586,86. A nossa receita corrente líquida prevista na casa de R$ 602.302. E um total de despesas de 26,67%. Já o Legislativo, nós temos um total de R$ 18.387.500,00, com uma receita de R$ 602.302,00, um total de 3,05%. Então, quer dizer, toda a nossa despesa de pessoal está enquadrada dentro da nossa expectativa de estar dentro dos limites definidos pela legislação. Um outro quadro também importante é que a nossa lei... É um quadro que compõe que a nossa lei orçamentária tem que estar de acordo com o anexo de metas fiscais previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nós temos que estar adequando a nossa lei orçamentária para cumprir o anexo de metas, o nosso resultado primário, o nosso resultado nominal. Tudo isso tem que estar previsto e tem que estar de acordo com a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, de uma receita prevista em uma despesa de R$ 650.000,00, nós temos aí um resultado primário de R$ 21,990,00 e um resultado nominal de R$ 46,122,881,53, com um montante da dívida pública de R$ 32.684,998,23. Então, isso seria aí a nossa... demonstrando que a nossa proposta orçamentária está de acordo com a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todos esses documentos que a gente apresentou na audiência ou apresentam na audiência pública estão compostos no nosso projeto de lei. Foi apresentado ao Legislativo aqui no prazo, que o nosso prazo seria 30 de outubro. Então, a gente já apresentou essa proposta dentro do prazo definido na nossa Lei Orgânica. E já está sobre a apreciação dos vereadores. E a gente veio hoje estar apresentando isso aí não só para os vereadores, mas também para toda a população de Itaperuna. Então, basicamente, o presidente, era isso que a gente tinha para poder estar apresentando. Nós estamos à disposição aí para poder esclarecer qualquer dúvida. Não sei se teve alguma pergunta que foi feita pelo pessoal que está assistindo pelas redes sociais. Se tiver alguma pergunta aqui dos presidentes também, aqui a gente está à disposição. E, como a gente falou já no começo, é uma estimativa, então é muito difícil você conseguir acertar 100% quando você faz uma proposta aumentada. A gente está ciente que alterações vão ser necessárias durante o exercício, mas a gente procura sempre estar fazendo aí dentro da maior realidade possível da estrutura orçamentária do nosso município e da composição financeira também. Então, se tiver alguma pergunta, a gente está aqui à disposição para poder estar respondendo. O Nicolas, tem alguma pergunta da internet? Então, está sem pergunta da internet. Eu queria fazer só um esclarecimento que a gente viu aqui nesse quadro da receita, o porquê dessa dedução de R$ 34,2 milhões da receita do Fundeb? Na verdade, o que acontece? Nós temos aí uma parte que já fica retida do Fundeb. Então, esse valor do Fundeb, por exemplo, nós temos algumas receitas lá que acontecem a dedução. O FPM, a gente tem o ICMS, tudo isso o sistema já retém na fonte isso. Então, nós registramos, o que a legislação determina? Nós somos obrigados a registrar essa receita pelo valor bruto e realizar a dedução do Fundeb para que a gente consiga chegar no nosso orçamento líquido. Então, quando a gente fala em deduções de receita, a gente está falando especificamente das deduções do Fundeb que são feitas lá diretamente na fonte. Então, são 20% dessas receitas, elas são deduzidas diretamente na fonte. Então, quando a gente recebe um FPM, 20% desse FPM é deduzido diretamente para a composição do Fundeb. E como é que é feito, na verdade, lá quando a gente vai fazer a nossa aferição do nosso cálculo das despesas de educação? Ele faz a composição entre o valor recebido pelo Fundeb e o valor deduzido da receita, e aí a gente tem um ganho. Quando você tem um ganho, isso é diminuído da nossa despesa de educação. Quando você tem uma perda, ela é acrescida como gasto de educação. Então, é isso aí, a legislação já determina. Então, nós somos obrigados a estar fazendo essa composição. Então, o nosso orçamento, nós temos a composição do orçamento bruto, da receita, e o orçamento líquido, que vai compor o orçamento bruto, menos as deduções. Então, nós temos... Quando nós fechamos as peças orçamentárias, nós fechamos pelo valor líquido da receita, com o valor da despesa também total. Então, essas deduções, elas são referentes às deduções dos 20% do Fundeb que determina a legislação. Eu fiz essa pergunta, que com certeza outros vereadores, outras pessoas podem entender, quando pegam essa peça, e vê que a receita corrente, elas estão em R$ 663.735,433,18. E aí, depois, vem uma soma e vem esse desconto, que vem para R$ 650,00. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque na hora que alguém fazia a pergunta ou precisar de ter um esclarecimento, a gente já tem condição de fazer esse esclarecimento. Isso aí. E também, eu queria só registrar aqui e fazer uma pergunta, que aqui está a unidade. O Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Itaperu. 27.996.635.079. Eu queria saber se isso aqui é a arrecadação anual que está prevista para o Instituto. Não, na verdade, deixa eu pegar aqui o valor certinho. Dentro desse valor de 27 milhões aqui, nós temos o valor da receita, da reserva de previdência. Então, como é que acontece aqui? Nós temos a receita previdenciária, deixa eu ver se eu tenho ela separada aqui, eu acho que eu não tenho ela aqui. Deixa eu ver aqui. O total das receitas intra-orçamentárias aqui, nós temos um quadro. Na verdade, a previsão orçamentária é 7 milhões. A previsão de receita orçamentária do Fundo de Previdência, 7 milhões. A diferença dos 7 milhões para os 27 milhões é porque nós temos que fazer o equilíbrio do orçamento. Então, quando eu tenho, além dos 7 milhões, eu tenho todas as outras receitas que compõem o Fundo de Previdência. Por exemplo, as receitas de investimento, de aplicações financeiras, elas são bem altas lá. Então, isso já é considerado, tem que ser considerado também. Então, como eu tenho uma receita bem maior do que a nossa despesa, o que a gente faz? O que a legislação determina? Que você estime as suas despesas operacionais e, a diferença, você coloque isso como uma reserva previdenciária. Então, eu tenho lá todas as despesas de aposentadorias e reformas de despesas com a taxa de administração e a diferença disso fica contida em uma reserva previdenciária para que se mantenha o equilíbrio orçamentário entre a receita do fundo e a despesa do fundo. Então, quando a gente fala em 27 milhões, a gente está falando aqui não só das despesas administrativas e para a manutenção das aposentadorias, mas também desse valor da reserva previdenciária, que hoje está em torno de 22 milhões, mais ou menos. Porque a gente tem aqui reserva de contingência em torno de 29, mas 6 milhões é da Prefeitura. Então, a diferença dos 29 para os 6 milhões é a reserva previdenciária do fundo de previdência, na casa de 22 milhões, mais ou menos. Então, a estimativa de receita do fundo de previdência hoje é na casa de 7 milhões e 8 milhões, quase 8 milhões. E o restante, então, isso aí é rendimento que o fundo tem o dinheiro? Isso, ele vai aplicando durante o exercício e aí essa receita entra como uma receita patrimonial, mas aí não é uma receita de origem arrecadatória de contribuição dos funcionários, entendeu? É uma receita que ele já tem de investimento, aí que compõe também esse valor. Tudo bem. Quer falar não, secretário? Está tudo explicado direitinho, né? Pintou alguma pergunta aí? Olha, não tendo, então, mais pergunta, ninguém querendo fazer pergunta e fazer uso da palavra, encerro a presente audiência pública também sobre a lei de orçamentária para o exercício 2024. TV Itaperuna.net A sua melhor opção na internet.